E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando uma nova série no canal que eu estava muito afim de jogar e VT acertei até gameplay porque eu estava na esperança que eu ia pegar este PC game e eu ia poder jogar ele pessoalmente e cá estamos nós, né? Sem muita enrolação, vamos ir direto ao que interessa. Se você não viu o Já Está Hoje e Daí Fala em Orda, que é antes desse, eu vou deixar aí na descrição e no card, em algum canto aqui da tela, pra você assistir ela, que eu já gravei ela e trouxe aqui no canal pela xCloud. Mas também vou botar agora o resumo da história dele. Pega a pipoquinha, né? Um suquinho, um refrigerante, até mesmo água. Procura ficar de uma forma bem relaxada e confortável e vamos curtir esse jogo que é incrível. Um dos melhores da saga Star Wars, na minha opinião. Só perde talvez pros clássicos de Playstation 1, né? Não sei se alguém já jogou. A próxima geração do Jedi. Procuramos um fugitivo perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jedi. Não! Olha só, um sabre de luz. Eu fiquei sozinho por muito tempo. Tinha medo que descobrissem quem eu era, ou que eu era. E não está sozinho. Não mais. Oi, BD1. Eu sou o Cal. Tira esse laser do meu almoço! Acho que é minha hora de descobrir quem eu sou. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Mary, não é? Eu passei anos esperando por uma chance de vingar minhas irmãs. Eu sei muito bem como é perder tudo. Sabe, as Irmãs da Noite e os Jedi não viajam juntos, mas... Sobreviventes se adaptam. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. A vida tem um jeito engraçado de te fazer seguir em frente. Execute a Ordem 66. Mestre! Todo Jedi encara o lado sombrio. Podemos construir algo diferente. Algo bem melhor. E vai fazer o mesmo com você. Você não pode parar o Império! Eu sou mais forte por causa da dor. Quanto ódio. O fracasso não é o fim, meu amigo. É uma parte necessária do caminho. A esperança sempre sobrevive naqueles que continuam a lutar. Eu nunca vou esquecer. Eu vou honrar suas lições e o seu sacrifício. Pela autoridade do Conselho, Cal Kestis. De pé, Cavaleiro Jedi. Lembre-se. Confie apenas na força. Pra onde agora? Começar uma nova jornada. No modo Padawan. Que eu não sou nem louco, né? Já vi que é bem difícil esse jogo. Onde é esse daqui aí? O Ourozão? Tchau, tchau. Bem bonito o sol, né? Que espécie de soldados são esses? Caçadores de recompensas? Descubres? Abertura мешado Lembra da... Guerra dos Clones Nós descemos pela primeira vez na parte mais baixa de Kurosan com a Soka que ela se rebela contra o seu mestre o Anakin só não é que não vai ter um universo tão grande desse na parte de baixo essa área foi isolada o que você quer? mostra não acreditava nos boatos um Jedi? e trouxemos ele vivo o senador está esperando a gente vocês estão liberados não queremos que o senador espere podia ter morrido com o resto da sua espécie de traidor vamos miguar então né então onde é a troca? o que é que é isso? o que é isso? o que impede o senador de pegar nosso três ou dois ele joga a gente numa era Ele tem que bater a sessão. É isso aí. Esse pistão é esse cara no fundo. Esse cara já é muito perigoso. A gente também. Moura aqui, vamos pegar a sessão. A gente vem aqui, né? A gente vem aqui, né? A gente fica arranjando trabalho pra quem mora aqui embaixo. Vamos ficar bem? Desde que me damos? Vamos ficar bem. Está bem. Somos cidadãos, não podem nos tratar assim. A voz não é esquisita. A gente me lembra de Harry Potter ou de Naruto. Aí bota um telão desse aqui, né, pra ficar fazendo propaganda. Aí o senador. Tá muito caradinho 15-2, né? Já acertou o Andorvius e 15-2. A gente tem uma coisa que vai fazer de cair na casa. Então, essa é uma galera. A verdade mudou, né? E era escuro, né? Na primeira Star Wars. É sempre bom conhecer os rossos. Vou muito deixar de me pegar. Oxe! Que droide safado. Deixa eu me soltar daqui pra ver se não deu umas porradas. Ele levou tudo ao pé da letra. O distrito está seguro? Sim, senador. É bom estar. Os cães do Vader estão sempre farejando. Um Jedi é uma presa rara hoje em dia. O que mais você trouxe? Dê o pagamento dele. Foi um prazer, senador. Espero que não seja a última vez que fazemos negócios. Não abandonou a senatória. O Jedi renegado, Kalkestis. Você acumulou uma reputação e tanto. Sabotando arsenais. Interrompendo linhas de distribuição. Mostrando isso pra todo mundo ver. O golpe fracassado em Norse. Isso foi obra sua, não foi? O que você quer, senador? Uma confissão? Você já sabe que eu estava trabalhando com um só guerreira. Antes de entregá-lo ao Imperador, você vai me levar aos Jedi que restaram. Não dá. Sou só eu. Não adianta resistir. Vou descobrir de um jeito ou de outro. Às vezes basta apenas pedir. Mas ali eu tenho outras ferramentas à disposição. Ou talvez eu use isso. O sabre do seu mestre. Jarotapal. Um traidor como você. E pensar que um dia nossas crianças vão perguntar, Mas o que é isto aqui? A galíquia de uma instituição corrupta destruída por sua própria arrogância. A arrogância é uma armadilha em que muitos de nós caímos, senador. Eu sei que o Imperador não vai se importar de recebê-lo em pedaços. Será que não? Você achou mesmo que podia me capturar? Você armazenou informações militares confidenciais no seu iate? E acabou trazendo direto para mim. E aí o carro bem calmo. Diferente do primeiro Star Wars. Eu fico com isso. Eu fico com isso. Parem do Jedi. Toma ali. Quem é que vai me parar? Quem é a bestade? Cadê a bestade para ver me parar? Vem aqui me pegar. Ah moleque. Ainda sei lutar ainda. Vem. 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 Ah vocês. Estão fracos demais. Hum. Ah entendi. Vem. 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 Vem logo aqui. Ah ha. Parece que agora os corpos ficam despedaçados né. Não consigo um bom ânimo. Toma ali. Há porra. Os duelos estão bem mais interessantes. Fique atento aos movimentos Vem Ih, rapaz Acho que eu não tenho nada de padauã, hein Sabendo muito bem o que fazer Não tão rápido, senador Acerta a LPD Agora ele vem até a gente Ele tá chegando perto Ele tá bem perto Segura Ih, rapaz Um golzinho no primeiro, né Sempre tem que ter um pouco de aventura, né Tudo bem Essas coisas acontecem Precisamos chegar até aquele ato Vamos lá, então Como é que a gente faz? Pra cá? Acho que é, né Não foi muito passada Vamos alcançar o ato É pra lembrar, né Como é que se joga Acho que é pra cima, né É, pra cima Ah, tem que ter alguma coisa Nada Você tem que ter um pelo Desenvolvido Dessas drogas agora Não se importar Tem que ter um ato Temos que IBD Não vou muito me acertar Do jeito que fez só Peguei, tá? Olha o rato, velho Banho de rato aqui Vou pegar? Não, né Aqui também, mano Tá, pega E aí, BD1 Não dá pra ver Você tem alguma coisa aí? Vai, agora é de que abre, né Paciência Tá bom Dá pra ver pra cá? Não, não, não Tá bom Nós vamos descer, né Você vai desobedecer Uma ordem direta É só que terão soldados Como chegando Uma postura Não tem Não distrito Ali em cima Eu não posso Voltando Ah, tá sem energia Aí, tá tranquilo Então, parece que os corpos agora Se cortam, né No primeiro não acontecia isso Eram bem duros Os corpos no primeiro Qual for a informação Que o senador tenha guardado Eu espero que valha Você nunca perde a esperança, né A gente não pode perder a esperança Jamais Dá pra ver o negócio aqui rapidinho Ah, tá, olha só Aí eu ia ver muito, né Pra esse contraste aqui Vamos fazer isso, então Tem que definir Sobrevivência, sabedurza e força, né Tem caminhos diferentes Pra seguir agora, né Ah, a gente não gastou nada De vida praticamente Vai ser aqui Boa, BD1 Ah, vai Gosta a atenção, né Hum 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 Não, peraí De novo Tô perdido Não, eu te imploro Eu lutei na guerra Eu lutei na guerra Ah, duvido muito Agora saia Ordens do senador Ah, chega Atira neles Mataram alguém, velho Pra quem, né Tomas, peraí Umas, peraí Tu kia, guia Lute, padegum Ebedeum Pairinai, tam es-quei Ajuda na isa Ebedeum O que é isso? Então, o burro não tem ideia, apesar de ir a gente. Ah, sei. Estava procurante. E aí E aí e os dois anos e os abestados que tem aqui para a gente BD1 E aí E aí E aí E aí e para lá tem o que E aí 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 eu acho o Gž eu sei que que vai servir mínima ideia né tá cá o proteger daquele não sei porque É a pouco Holiday Tem um negócio aqui em cima da gente, BD1, foi afoito demais. Rolomp, desbloqueados. Ah, holomap, Rolomp. A gente tem que conseguir. Nem penso. Pensando o que? Cadê? Quem é que tá atirando? Ah, o carinha lá das sombras. Atira aí. Atira. Ah, vai atirar não, é? Um bestado, né? Alguma coisa aqui pra gente? Não dá pra gente chegar lá, né? Vamos eu no burro, não sei como chegar lá. Alguma coisa ali. Vamos pular aqui, BD1. Eita, foi. Consegue mais de um. Ah, entendi. Para de esconder. É mais difícil jogar assim. Um. Eu prefiro com um, ó. É mais rápido com um. 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 Como é que? Como é que volta? Isso. Eu prefiro jogar assim. Um sabre do que com dois sabres. Tá bom. De novo, velho. Eu não quero. Hum, mesmo que eu sou obrigado, né? E agora? Ah, tá. Ele apontando pra mim aqui na minha frente, eu não vi. Tô cego, hein? Pra tu subir pra cá, né, meu filho? Por que tu tá subindo pro lado errado? É burro. Né? Espero que eu tenha vindo pro lugar certo. Ah, a gente caiu aqui de novo. Ué, então tem outro caminho pra fazer, então? Ah, eu que não prestei atenção, né? É, esse aqui é o que não prestei atenção, né? Essa aqui é a parede escalonável, né? Ó. Ah, aí eu fui afobado, né? Ai! Vinha! Que peguei, Taitor? Sabia que não tava só. Por que demorou tanto? Ai, sabe como é dando um tempo? Curtindo a paisagem. Fazia um tempo que eu não vinha a coroçando. Hum. Valeu, Bouri. Possos do ofício, Cassius. Vamos lá, parceiro. Tá bom, ele vai pra um lado, eu vou pro outro. Só desbloquear um atalho, né? O Inês deve estar morrendo de fome. O Capuinião, desbloqueados. Perfeito, Deus. Me lembra de te contar sobre o trabalho encarida. Marília, viagem. Um canhoneiro. A tripulação deve estar arrumando problemas. Nós vamos deixar eles esperando. A gente já sabe o que a gente tem que fazer, mas como é que a gente vai chegar lá? Tá bom, 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 tá bom. Vamos lá, BD1. Vamos me aproximar mais daquilo. Acha que consegue derrubar aquela caixa? Vale a pena ter a peça. Eu apertei, velho. Agora vai. Agora foi, né? Cadê? Agora é com a gente, né? Ué, olha só. O que que tá faltando, BD1? Olha só. Ué. Entendi. Já tá tudo pronto aqui, não tá? Por que ele não agarra? O que que tá faltando? Ah, tá. Olha aí. Né, game? Tem que ser bem, bem na beirinha. Essa mochila é útil. Depois me lembras de te contar como eu consegui. Vai lá. Ih, rapaz. Desaprendi. Vamos lá. Vamos lá. Uh, isso foi por pouco. Eita. Ah, moleque. Achei o caminho alternativo. Opa. O que que tem aqui? Bom, nem sei o que eu peguei. Não tô nem olhando, não. Mas eu não me preocupo com isso. O que? O que? Tinha um limbo aqui escondido, vai. Já me falou. Tá, eu assinei algum bagunzete. Mas, e aí? Né? Como é que a gente... Hum... Bom, será que é pra cá mesmo? Não, tá pra cá, né? Como é que eu vou chegar lá, hein? Ah, tá. Aqui, ó. Aqui. Ah, tá. Aqui era outro caminho, né? Ah, é eu que tô fritando na batatinha aqui. Cabeça de lado abaixo. Não dá pra evitar eles. Então passamos por eles. Toma ali. Passando aqui. Aí, amigos. Cumprando a gente? Acho que vou juntar. Atra uma ventura. Ah, não. Espera. Eita. Ufa. Por pouco. Caramba. E olha que tá no modo para dar o ânimo. Imagina aí se não tivesse. É claro. Dá o seu sinal. Perfeito. RB, depois pressione X, né? Tá. 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 E olha que tá no modo para dar o ânimo. E aí? Eu tô apertando RB, chefe. Literalmente agora eu tô jogando como na vida real. Qualquer ataque eu já era. Eu tenho que tomar muito cuidado. Vamos tentar ali por cima. Para de ler minha mente, Jedi. Ele tá virando pra gente, né? Por enquanto tá safe, né? Por enquanto. Mas vamos aproveitar para descansar, né? Que a gente tá só o pó da rabiola. Vamos embora. Não é nada de pra gente, né? Vamos embora. Esse lugar é uma cidade fantasma. O professor mudou muito nos últimos tempos. Hoje um dia só anda na rua perto do Brasil. Nem me falem. Fazendo o Brasil. Falando em problema, vamos evitar essa patrulha. Concordo. Nem vi a patrulha do qual eu queria estar se referindo. Não é pra cá? Uma sínfone de braços. Eu sei que fosse aqui, né? Parecia que era aqui, né? Temos uma luta pela frente, Carl. Eu tô dentro se você tiver. Vamos derrubar ele. Atira. Odeio droide solda. Mesma coisa. Ele tá ali. Você vai ser o próximo. Você não devia ter desafiado a gente. E agora? Bora. Tchau. 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 Nossa, a nave tá tão longe assim. Não parecia que ela estava tão perto. Acho que estou ficando sem vigor. De movimento, medíocre. Vocês me atrapalharam. Vai ficar lindão na foto. Vai, Katako Kim. Como é que a gente vai dar minha foto? Como é que a gente faz isso? Vai ficar lindão na foto. Vai tomar 100. O que ele chama de meia volta, né? Vamos derrubá-los. Vai, Katako Kim. O que ele chama de meia volta? Vamos derrubar eles. Me ajuda a beber estimulantes não vão se tomar. Vai percubar outro. Oxi. Mais, 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 marmota Acho que da meia volta é aqui Acho que o BD quer que você derrube isso Eu já saquei Valeu O Imperador transformou o templo gentile em palácio dele É isso que o Império faz o melhor Meu Deus, não vai pular errado não, meu filho Tá com uma tendência de ir pulado Tá doido Há quanto tempo você trabalha com sua guerreira? Não por muito tempo Alguns livros aqui é... Por que você emprestou em... Isso não é fácil Eu sou bom no meu trabalho e não faço as perguntas erradas Na confinação, eu gosto de tomar de contas Eu creio que seja aqui, né? Uhul Ah, calma Por que tu me segurou? Tu é lésio aí Acho que é abestado Né? Agora tu segura, né? Não é um fanfarrão mesmo Lógico Ah, ativa aí Inimigos por perto Conta comigo, calma Vamos fazer isso juntos Não seja descreado Isso não é nada Preciso de estimulante, amigão Mantenha a formação Ah, faz Tá complicado aqui Eu pensei que fosse ser tão complicado assim Né game Ninguém falou que ia ser tão complicado assim Vem aqui mesmo Ai não, deixa pra cá Né? É, tem cara de ser pra cá Tem cara de ser pra ali não Tá bom pra cá Tá bom pra cá O deitar no vermelho é difícil de acertar ele Quem vai escapar é tu, seu besta Toma ali Esse cara não gostava de você Não acho que ele era seu fã também Não vejo como subir Vamos dar uma volta O que que você achou, amigão? O que que é isso aí? Cabo de subida Os trabalhadores usam na construção agora Dá pra consertar? O cabo tá meio desgastado Mas não tá ruim Deve ser coisa rápida Que bom Fiquei sabendo Que você lutou contra o Império em Caxique É Invadiu um andador E libertou um campo de prisioneiros imperial sozinho Isso aí foi o BD Eram só vocês dois? E alguns amigos E você, cara novo Tá nessa pelos créditos? Créditos nunca são demais Mas Eu tenho uma filha Cada Não a vejo tanto quanto eu gostaria Mas pelo menos consigo sustentar ela Deve ser difícil Ficar longe dela A mãe dela Não Ela se foi Entendi O Império tirou ela da gente Sinto muito Levaram muitas pessoas E continuam levando Tanto safado Você já usou um desses? Eu dou um jeito Eu era sucateiro em Braca Já passou por muita coisa pra alguém tão jovem Só tô tentando sobreviver Todo mundo tá Vamos embora Cabo de subida Como é que eu uso esse cabo de subida? Eu tô apertando Mas aí não usa Cabo de subida, Goitor Ótimo Sinto que você vai precisar Ah, eu pensando que ele era inimigo Olha só E aí levaram uma caixa puletada aí Também E aí, meu filho Onde que eu tô aqui então? Não 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 Dá pra dar aquela descansada Usar meus pontos de equilidade Não Esse negócio aqui de postura Ah Não 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 Eu tô no caminho certo Tá E aí Não Eu tô fazendo a minha quarte Você levou a gente até o Senhora Parece que ele quer dobrar a minha quarte Não é isso É Aí Aê Aê Boa Cal ainda sabe como usa. Vou chamar a atenção dele. Algum sinal do Cal? Podiça! Podiça! Apostei com os gêmeos que o senador tinha empalhado e pendurado você lá. Eu quero uma parte disso. Ei Cal, se morrer eu fico com amantes, tá? Foi mal, Gavs. Ela não é minha. Então qual é o plano? O Yacht é o ramsídio da Seyna. O senador tem informações militares no terminal pessoal aqui. Elas podem nos dar uma chance contra o império. É que a cabine tem portas de segurança. Nem mesmo os gêmeos vou conseguir abrir. Como vamos entrar? Vocês vão derrubar o Yacht, mochilinha. Então eu me ocupo de hackear. Com meu adorável assistente. Mochilinha. Vou buscar nossa carona. Eu volto bem depressa. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comvamos, vai. Deisinados. Crais. Agravoszada. Brincamos a tatuagem do sindicato. antes de brigar com a tatuagem do sindicato como você está indo? só apreciando a vista duas vigas presas ao iate vamos precisar de muito torque estou falando de torque Zedai cuidado de mim né aí Cal, tem que ir movi a calça mais é, já me avisou sobre isso beleza ué então é zvaldo que eu te quedo não sei né Ah, tá. A primeira viga foi, Gabs. Pode falar para os gêmeos baixarem o iate? Pra já! Gol, é a vez de vocês. Cadê o iate? Espera! Tem um exaustor que vai fazer churrasquinho de vocês. Vou hackear. É uma queda e tanto. Cuidado. Sempre estou muito cuidado. Carida, eu te salvei. Você me deve uma nave. Não se esquece que eu aliviei pra você. Bom trabalho, campeão. Sobe aí. Vamos baixar vocês. Tá bom. Sobe aonde? Ah, tá. E agora, pra onde que a gente vai? Tripulação aposta, Skull. Pronta pra passear esse rato de gelação. Não é a intenção, né? Você vem? A tripulação está esperando, lerdão. Mas como é que chega aí? Ué. Como é que... Ah, tá. Ué. O que é que eu tô fazendo errado? Ah, até que eu me afobei, né? Acho que foi isso. Não? Ué. Não tá ali? Não, tá. Porra. E agora é hora do meu atraso. Você fez de eu hackear isso. Pega isso daqui. Hum, tá muito fácil isso daqui. Não tô gostando disso. Eu sabia que a gente tinha assuntos a resolver. Passa a senha do terminal. Eles vão me matar. Agora, com qual ferramenta de negociação vou começar? Você não me chamou de língua fiada. Aqui é cem rodeios. Vai ter que servir. O que é o senador Sergen tá falando? Né? Quem sabe eu mudo a opinião dele. Você vai me dar acesso ao seu terminal? Não. Não. Não posso. Destrava e vai receber sua recompensa. Sim. Vou ser recompensado. Vou destravar o terminal. Eita que aí é ganancioso, né? Se ele mexer, atira. Com todo prazer. Tá legal, BD? Vamos ver o que temos. Eita. Estão em todo lugar. Não é a entrada que estávamos esperando. Anos lutando. Mas nada que fizemos diminuiu o ímpeto deles. O que você esperava? Você perdeu. A república morreu. Ela foi morta por políticos como você. Acha que eu queria ver o Tapau se juntando ao império? Todas as concessões que tive que fazer deram um futuro para o meu povo. Eu estive em o Tapau, senador. Eles cospem quando ouvem o seu nome. Pelo menos estão vivos. Por que lutar quando não se pode vencer? A rendição tem gosto amargo no começo. Mas sua avisa depois, Cal. Me solte e faremos um acordo. Não, senador. Um dia, quando suas crianças virem nisso, vão saber que os Jedi lutaram por eles. Lamentavelmente ingênuos. Ei, os gêmeos estão com aquela cara faminta. Melhor encerrar para não ter outro incidente que nem Carida, né? E quanto a ele? Ele vem com a gente. Tá. A comida vai ser para a viagem. Hum. Calma demais. Mas com uma informação tão importante dessa, né? Nada até que é bonito aqui dentro. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Não, senador. Tenho um encontro marcado com só alguém de ver. Ele vai me matar. Ah, não sei não, viu? Depende do quanto você for querer. Vemos o que precisamos, né? Como isso é próximo, pessoal? Antes, temos que levar essa informação até o topo. As vozes daqui tão estranhas, faz com que a gente tá dentro de uma garrafa. Tudo bem se eu olhar o terminal do Sanjan? Quer ver se o senador tem algo que nós possamos usar? E por nós, você quer dizer sujeira pra vender por uns créditos? Você pode lutar pelo que é certo e ainda garantir o seu carro. A guerra é assim. Talvez na próxima. Tá, mas você... Um momento. Aham. Hum. Mudei de ideia. A gente devia sempre atacar o Império. É. É bom poder fazer a diferença. Não. Eles são ricos. Muito ricos. Perto deles, os Hunts parecem honestos. Aposto que o senador tem mais crédito que o diabo... Eita. Quem é? Você foi flagrado abrigando um traidor. A minha irmã está viva, ainda? Ela não tinha morrido? Não tinha morrido. ramadoras! Abre fogo! Coitado do Genesis. e aí rapaz e aí já começa assim jogo é o ódio no olhar desse e aí tá um pouquinho do lado e aí e aí e aí e aí a essa pancada pra ter se lascado é sério isso é aí e aí e aí e aí e aí malandro estão caçando a gente amigão temos que nos manter um passo à frente é um pôr na parede ah entendi não mirei para entender qual era isso é E aí fora, malandro velho, inteligência artificial aqui tá mais esperta, mas é que volte daqui, né? Ah, malandro, tu tá até igual o cara. Ah, malandro, tu tá até igual o cara. Fala, fala. Ué. Estamos com três agora. Barabalhão. Tá, e daqui que a gente faz? Como é que a gente escapa daqui, né? Ah. Ué, game. Ah, cata-coquinho. Paciência não. Só vocês, né? Só. E aqui? O caminho tá bloqueado. Vamos, a gente volta depois. Vai aqui já, tá. Cão dois. Ah, a gente. Mas que se defender aqui sempre é bom nesse jogo, o máximo que der para se defender é uma boa. O que é isso? Essência da força obtida? O que é que é não, mas parece ser bom. Aqui. Vamos achar ele. A gente vai lutar junto. Consegui! Duvido que a Senna esperava que eu usasse assim. Entendi. Passa de luta junto com a gente. O que é isso, né? Você já viu ele? Não. E você? Inimigo se aproximando! Ai, fora! Atenção demais! Ele está se esquivando! Ah, porra! Aqui foi no puro desespero. Aqui é a minha eita. Mas! Quem é que está ativo? Ah, cega velho. Eu ataquei ele. Jogo mentiroso. Na moral, velho. Tá mentindo até quando, né? Ponto de habilidade, acho que não, né? Não. Fica! O que me resta! já? Não, simbara. Ja. Eu não... não, não, simbara. Ah, simbara. É, simbara. E aí, simbara. O que, simbara. a lei cedo demais eu tenho um bom inquisitor, cuida do canhoneiro deixa comigo GG onde é o inquisitor? eu tenho que acabar com ele a gente não tem vida fácil, né, Cal? ih, rapaz sempre assim, é pôr emoção para você? parece, né? hã? ei de novo inventar essa pisgrama vamos lá então os seus amigos morreram, Kemp? já afasta a deck quando estiver no vermelho, mano isso não foi nada volta, Kemp é impressionante mas você está sofrendo, Kestis eu consigo sentir toda a culpa que sente pelos tolos que mandou direto para a morte torna você tão, tão beneficível eu não te perguntei nada tá vendo saber demais de mim volta, me ataca e vai trabalhar com você na hora como eu canta você. ительно vou em me explica Sabe, eu andei sonhando com esse dia. Aqui! Aqui! Gosto de brincar, parceiro. O que precisa é sempre ficar na defensiva. Uma vez, rato! Sempre, rato! Para de brincadeira! Onde você vai? Vamos lá! Tem que tirar a defesa dele. Ah, isso! Isso vai ser bom! Você já viu isso! Vai ficar nessa até quando, sua chata? Não terminei com você! Nem eu contigo. O que você está esperando? Um dos cérebros? Hora de morrer, rato de prata! paciência contigo aí aí ok eu acho que quanto é 2 o cunhador ela não é tão boa não é uma filha dela estimulante por favor vou arrancar seus membros calma calma ele quer que eu usei não sei o que aqui né você era uma cavaleira Jedi antes de trair sua ordem ele conhece o passado dela seu nome era Massana Tide tá na hora de te libertar e rapaz foi de beijo eu tô bem nós estamos bem né vamos embora daqui né para poder terminar o episódio e voltar para uma lâmina que eu prefiro e agora para onde nós vamos vamos chacos meus amiguitos para onde é para cá mesmo não aparentemente sim né e a gente vai para todo lado e não ia saber né BD1 para onde a gente tem que ir e agora BD1 que foi que tu fez aí que ah tá aqui não esqueça que talvez tenha essas brechinha aqui do nada aproveitar né descansar bom vamos descer né só o que resta aqui E aí BD1 que nós temos aí é 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 estou aí e vamos voltar para mates se os outros conseguirem sair eles vão esperar um agrado e se não e e e e e e e para tirar outro filho da mãe né cara chato o que isso ah tá e a nossa falta ali e é um famoso meu e 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 a vocês estão vivos graças a esse louco filho de um gondark Você se feriu eu vou ficar bem O que aconteceu com a inquisitorer Morreu mas a gebs e os gêmeos Eu devia ter Eles sabiam no que estavam se vendendo Temos que chegar ao topo e mandar os dados pro sua guerreira É assim que orramos os mortos Tem razão. E.D., chama as naves. Droga. Não é a carona que eu tava esperando. Bravo. Você fica de olho? Pra já. Beleza. Vou atrair os tiros. Você acerta a sequida? Vamos dar o troco. Te vejo lá, sucateiro. Tem que ir pro lugar certo, né? Tem que ir pro lado. Se eu não entro. Pode ser que futuramente a gente acabe vindo aqui. Indo pra posição. Eu te troco o pintura. Vamos nessa. Vou salvar esse ponto aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. O bravo tá dando cobertura. Ele vai citar! E tiro bravo Você vai vacilar Ah pô, nem precisou né Ele já era um Aqui amigo Dois contra um Rapaz Vai catar pouquinho Eu te peguei agora Não vou sair de cima A tiradora vacila Vai catar Toma isso Ah tá aqui Pra cá que a gente tem que ir né Pronto Esse foi um primeiro encontro incrível Só que ainda não me pagaram Um localizador O outro tá na Mantis Quando a situação esfriar Você vem me encontrar Acertamos tudo Tá Posso confiar em você Você viu os dados Ainda tem muito a ser feito Parece que eu consegui hein BD Cuidado Que a força esteja com você A mesma coisa Você luta bem Cal Vamos ver se sabe voar Mas quem não acredita na força Que bebe Como tá a situação BD Ah Seja lá o que for Vai esperar até chegarmos ao local seguro Sem tráfego Parece que esse portal tem manutenção Depois da superfície Velocidade da luz Temos que arriscar Nós já abusamos demais Essa questão devagar né Temos companhia Ao ver o sinal freia E atrás deles Entendido bravo Mas ainda tem mais uma né Ah pronto Não trabalho pessoal Espero que seja o último Não sou de despedidas Hum Já mudaram seis hein Tem mais vindo Eu vou sair e atrair alguns Valeu Gold Boa sorte Pra você também Carol Até mais É muito rápido O prendimento desses túneis Não só reflexo Eu consigo Espera Espera E rapaz Acho que alguém foi atingido Por essa não esperava Eu aprendi isso com você Tadei a saída Tamo quase lá Tem mais vindo da superfície Na nossa cova Vamos cercados Sem escudos Estamos quase E rapaz E aí O que aconteceu Acertaram a gente algumas vezes Pode fazer um diagnóstico Enquanto transmita os dados Eu não sei se o cara Sobreviveu ou não Eu não pulei nada Enviei Tomara que essa informação Seja útil Conseguimos Ei BD Ei Tá fazendo um homofilme? Ei Eu tenho que sair bonito Pega meu ângulo bom Tá legal? Tira o pé da minha mesa Rapazinho Bem É como esperávamos Este livro É uma cópia Do arquivo Jedi Isso é ótimo Sério Só queria que tivéssemos Impedido o império De conseguir o resto Paciência Não vamos ganhar Essa guerra tão cedo E nem por nós Sozinhos Tá bom A galáxia é vasta, droide E eu só vi um pouco Do que ela tem a oferecer Mas um dia Vou voltar pra Datumir E sussurrar o que aprendi Pras minhas irmãs Atormecidas Você não tá convidado Sabe, não é sempre Que eu preparo Uma receita de família Como essa E aí, o que você achou? Mary Tá bom Falta um pouco mais de sal Sal demais Faz mal pra você Está ótimo, Gris Eu pagaria os créditos por isso É mesmo? Ei Eu vou começar a te cobrar, hein Calma Ei, alguém mais Tá sentindo um cheiro de queimado? Vai Isso a gente não viu Não, não, não Não falem, olha É Giroscópio falhando Precisamos disso Algum porto próximo Que não vai entregar a nossa cabeça Mostra o sistema Kobo Foi aí que você se instalou No meio de coisa nenhuma Pode ser um bom lugar pra sumir Se tem alguém que sabe consertar amantes É o Gris Dredos Será que dá pra chegar? O Gris vai ficar evocado Que não machucou a nave dele Pode ter certeza É pra salvar? Acho que alguém me salvou, né? É melhor a gente arrumar antes de visitar o Gris Você sabe como ele é com balança Hum, montagem Dá pra montar, né? Um save aqui Um bloqueado Posso trocar a cor verde E do meu saldo, né? Vamos usar a bancada, então Conseguimos mudar cada parte individualmente Tá dando a entender, né? Vamos usar com o bebê Quantas cores é isso? O peso é bem equilibrado Ué, como é que faz? Ah, tá, entendi Ah, deixa eu adianto quitar Tem quantos? Tem esses dois, né? É esse daqui que eu gostei Não tem nada Também Também Opa Também Show Como é que troca a cor? Tem como trocar a cor? Vamos ver esse material Vamos ver Olha aí Pegar o verde Eu acho mais bonitinho Pra cá Tudo pronto pra usar isso? Posturas? Como assim? Ah, tá Entendi Tipo a postura padrão, né? Estamos quase lá Vamos pra cabine Como é que salva o jogo? O jogo já salvou, já Aqui O que salva? Lembrei Descansar Pronto Pede da gente se encontrar com o Gris, né? Tinha que salvar o game, né? Ai A gente tava com uma nova equipe, né? Não sei por que ele não tá com a equipe do Fallen Order, né? É uma incógnita, mas por algum motivo ele sabe onde a equipe tá, né? Mas se você ficou curioso e quer saber onde a equipe tá A equipe original, né? Do Fallen Order E só para um próximo episódio Pra você que continua assistindo meu vídeo até este momento Muito obrigado E até o próximo Falou Tchau 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 Tchau